Bruno Almeida foi espancado por abrantos após festa da TVI. Ponto e vírgula Bruno Almeida esteve na gala do 30, ao sobrescrito aniversário da TVI, este domingo, e o look com o qual se apresentou até foi considerado pela imprensa como um dos melhores. Contudo, o pior aconteceu algumas horas depois, no after party. Ponto e vírgula terceiro classificado do Big Brother 2021 divertia-se no interior de um estabelecimento noturno quando o André Abrantes, ex-concorrente do Big Brother, a Revolução, se dirigiu ao jovem arquiteto e o agrediu. A confirmação do acontecimento foi dada pelo próprio Bruno Almeida, através de sessão de Insta-Historias. E o nome do agressor foi divulgado por António Carvalho, comentador da rubrica Sem Filtro, do A Televisão, em declarações exclusivas ao nosso site. Ponto e vírgula não sei como dizer isto, portanto, vou só dizer, fui atacado por um Neandertal, que entrou numa edição do BBI, uma coisa completamente despropositada e de uma baixaria da qual não faço parte. Está tudo bem. Foi só cringe o suficiente para eu morrer por dentro umas 300 vezes, desabafou Bruno Almeida. Ponto e vírgula inclusive, as câmaras da discoteca onde aconteceu a ocorrência, gravaram tudo. Vou pensar o que faço com esta informação, acrescentou. Ponto e vírgula só para vos dizer que em tudo na vida é necessário separar o trigo do joio e acho que as pessoas. Finalmente, conseguem ver isso. Está tudo bem, de todas as formas. O saldo é super positivo e foi uma festa do caraças, rematou. Ponto e vírgula segundo António Carvalho, o motivo da agressão estará relacionada com o comentário antigo que Bruno Almeida faz sobre Zena Pacheco. Namorada de André Brandes e vencedora do BBI e a Revolução.